Hoje a gente vai criar um sistema onde os jogadores podem escolher as armas que eles vão usar durante o jogo, durante o pré-game. Que é quando os jogadores estão esperando outros jogadores entrarem ainda na ilha. Tô mostrando pra vocês como é que o sistema vai funcionar e a gente vai até postar esse mapa em uma versão privada pra ver se tá funcionando realmente. Espero muito que você goste e bora começar. Fala aí galera, tudo bem? Eu tô aqui já dentro do mapa e a gente vai começar aqui. Lembrando que eu tô com o sistema aqui já pronto. Eu só vou mostrar pra vocês como é que funciona basicamente e pode parecer um pouco complicado, Mas relaxa que eu vou deixar bem explicado pra vocês, pra vocês conseguirem construir aí no mapa de vocês também. Criei aqui meio que uma explicação pra vocês de como funciona esse sistema. E aqui no caso a primeira coisa tem os dispositivos que eles vão fazer os jogadores nascerem, tá bom? Basicamente esse dispositivo serve somente pra poder criar os jogadores, tá ligado? Então a parte que você precisa colocar neles é que eles ativam antes do jogo. Então no caso eu já mostro pra vocês que opção é essa. E também que pode ser usado como início da ilha, pra surgimento do jogador. Se vocês entrarem aqui na opção vocês vão ver que é habilitado durante a fase, É a única opção que eu mudei que vocês vão deixar como apenas antes do jogo. É importante também essa opção aqui de início da ilha tá ativado, tá bom? E agora a próxima parte aqui é basicamente eu criei esse mural aqui pra poder mostrar pro jogador as armas que ele tá escolhendo. Então no caso, pra quem não sabe, eu usei um dispositivo chamado colocador de itens. Então no caso eu vim aqui pra dispositivos, escrevi aqui colocador de itens, é esse dispositivo aqui. Basicamente você vai dropar aqui a arma, é muito simples esse dispositivo pra quem não sabe. E aqui você solta a arma, ele automaticamente puxa aqui pra dentro dele, tá bom? Se você arrastar aqui um pouquinho mais pra baixo, você consegue também mudar o estilo visual pra ícone. Ele vai ficar esse ícone aqui, tá bom? Então você pode deixar desse jeito aí na ilha de vocês também. Basicamente, como eu disse, isso aqui é somente pro jogador ver a arma que ele tá escolhendo, tá bom? Isso aqui não vai servir mais pra nada, além de só mostrar pro jogador. E voltando aqui na explicação, tem algumas listas aqui de armas, que foi a que eu mostrei lá no jogo pra vocês. Cada lista tem um dispositivo de classe aqui, que basicamente ele vai mudar a classe do jogador. Se tá confuso, eu vou explicar pra vocês. Basicamente, esses dispositivos aqui de cima, eles são pra criar a classe, e esses aqui são pra mandar os jogadores que escolherem essa classe aqui pra esse dispositivo. É basicamente isso. E como vocês estão vendo, a gente tem a classe 1, classe 2 e classe 3. Mas se você quiser, você pode criar outras classes aí também. No caso, se vocês criarem outra classe, vocês vão colocar outros desses dispositivos aqui também. No caso, mais pra frente, ou aí do jeito que você quiser. Bom, então vindo aqui pra trás, exatamente as armas que você dropar, no caso soltar nesses dispositivos aqui, são as armas que você vai soltar nesse dispositivo aqui também. Lembrando que todos esses dispositivos estão aqui em conteúdo, dispositivos, é só você buscar por eles aqui. Esse aqui, por exemplo, é o dispositivo criador de classe. Como eu disse, todas as armas que você soltar aqui nessas listas, é só você soltar eles exatamente nesses dispositivos aqui também. Abrindo aqui as configurações, vocês podem ver que cada dispositivo desse aqui vai ter um identificador de classe. Ou seja, esse dispositivo aqui, ele pertence à classe 1. Eu coloquei aqui também pra ele conceder os itens assim que o jogador morrer e ressurgir. Ele vai continuar concedendo os itens. Se você não quiser, essa opção não precisa. Esse aqui é a classe 1. Esse aqui é a classe 2. E esse aqui, por último, é a classe 3. Daqui a pouco, a gente já fala desse último dispositivo aqui. Cada dispositivo desse aqui, que tá aqui na frente, basicamente um dispositivo desse aqui, ó, do seletor de classe. No caso, eu só deixei ele um pouquinho mais pra baixo aqui, pro dispositivo não ficar visível. Entrar dentro aqui do terreno, você pode abrir aqui as configurações dele. E esse primeiro aqui, ele vai alternar a classe do jogador pra classe 1. No caso, aquela primeira classe que a gente tinha configurado. Aqui eu coloquei a cor, eu mudei a cor também. E aqui é muito importante pra você deixar habilitado durante a fase, apenas antes do jogo. E você vai fazer a mesma coisa com esses dois aqui. Mas no caso, esse segundo aqui, ele vai mandar o jogador pra classe 2 e assim por diante. Ou seja, com essas configurações, o jogador, ele vai entrar nesse dispositivo aqui. Aí, vai definir a classe do jogador como a classe 1, através desse dispositivo aqui. E como as armas que você soltou aqui nessa lista aqui, ele também tá nesse dispositivo. Então, assim que iniciar o jogo, ele vai receber todas as armas que tiver nesse dispositivo aqui. Agora, pra que servem essas duas áreas mutantes aqui? No caso, ele tem duas aqui. A primeira, que no caso é a de baixo, ela vai servir pra não deixar os jogadores atirarem um no outro. Eu não sei se é possível, mas eu deixei essa área mutante. Você pode testar aí, no caso. Se eles não conseguirem atirar aí um contra o outro, aí no caso você não precisa dessa primeira área mutante aqui. Mas a segunda, é bem importante, ela vai ser responsável por mandar o jogador pra essa área aqui do jogo. Então, no caso, ele vai ser teletransportado pra essa fenda aqui. Ou seja, quando você vir aqui nesse primeiro aqui que eu coloquei, você pode ver aqui que a largura e a profundidade basicamente é personalizável. Então, você vai definir aí a largura, a altura, essas coisas, do tamanho da área do seu jogo, do lobby no caso. E tirei aqui, permitir construção. Mas aqui é bem importante, que é a parte de que assim que o jogador entrar nessa área, ele vai mandar uma mensagem pro teletransportador. Pra, no caso, o jogador aparecer ali na área do jogo. Se você quiser, você também pode colocar aí um dispositivo de dano, pra ele só ativar, no caso, quando iniciar o jogo. É só você deixar a opção de habilitado apenas durante o jogo. Então, um detalhe muito importante, mesmo que você for usar tanto a área mutante, como também o dispositivo volume de dano pra matar os jogadores. Você precisa deixar essa opção aqui de habilitado durante a fase, como apenas durante o jogo. Então, assim que iniciar o jogo, essa área mutante aqui, ela vai se habilitar sozinha. E assim que o jogador entrar na área dela, ele vai teletransportar ele pra aquela fenda ali, que tá na área já de combate. Lembrando que também tem esses dois dispositivos aqui, que no caso, você vai colocar de acordo com a quantidade de jogador que tem na sua ilha, que eles vão estar habilitados somente durante o jogo. E também você deixa essa opção aqui de usar como início da ilha, como desligado. E se você parar pra pensar um pouco, esses dispositivos aqui, eles vão estar disponíveis, no caso, ativados, somente antes do jogo. Então, quando iniciar o jogo, eles automaticamente vão ser desabilitados. E se não tiver nenhum dispositivo aqui na área do jogo, pra jogadores nascerem, os jogadores vão nascer no céu. Então, por isso que precisa desses dispositivos aqui, eles vão estar ativados somente durante o jogo. É como eu falei, vocês colocam a quantidade desses dispositivos aí, de acordo com a quantidade de jogador que tem no seu mapa. Agora, vamos pensar outra coisa. Vamos supor que o jogador, ele esteja aqui, ele não escolhe nenhuma dessas classes que tá aqui. Então, basicamente, assim que iniciar o jogo, ele vai ser teletransportado pra área do jogo, mas sem nenhuma arma. A gente quer dar algum loot padrão pra ele, então a gente vai conceder pro jogador, um loot pras pessoas que não escolheram nenhuma classe. Então, agora que entra esse dispositivo aqui, que é o distribuidor de itens. A primeira coisa que você precisa fazer, é colocar um item padrão aqui nesse dispositivo. Um item que você quer que o jogador receba, por exemplo, uma pistola, pra quando ele não escolher nenhuma daquelas três classes ali. Grupo as armas ali, agora você vai colocar uma área mutante, cobrindo toda a área do jogo. No caso, onde você tem certeza que os jogadores vão nascer. Por exemplo, se eu quisesse, eu poderia simplesmente colocar essa área mutante aqui, em volta desses jogadores aqui, ó. Porque eu sei que aqui eles sempre vão nascer. E assim que o jogador, ele entrar nessa área mutante aqui, você pode fazer com que ela mande um sinal pra esse dispositivo aqui, pra esse dispositivo conceder as armas pros jogadores que estiverem sem loot. Como que você vai identificar quem é que não escolheu os dispositivos aqui pra conceder essas armas pra eles? Basicamente, é só você vir aqui nesse dispositivo da área mutante, que você colocou aí no seu mapa. Você altera aqui a profundidade e largura do jeito que você achar melhor. E aqui, em classe selecionada, você deixa apenas os jogadores sem classe. E aí, no caso, ela vai ver quem é que não escolheu as classes lá no início do jogo, e vai conceder as armas padrão pra eles. Se você quiser, você também pode editar aqui algumas coisas, mas aí é sua preferência. E aqui, ó, assim que o jogador entrar nessa área mutante aqui, ele vai enviar um sinal pra aquele dispositivo de distribuidor de itens, e vai conceder o item pro jogador. Antes de continuar, eu queria convidar vocês pra entrar no servidor do Discord, que tá aqui na descrição. Lá sempre tem batalha de mapas valendo V-Bucks. O link tá aqui embaixo e eu te espero lá. Aqui nesse dispositivo eu coloquei simplesmente um polvo aqui, só pra gente identificar. E as opções que eu mudei foram jogadores de recepção, que eu coloquei todos. Então, todos os jogadores que não tiverem classe, eles vão receber esse polvo aqui. Ao conceder, eu coloquei como manter tudo. Então, mesmo se ele tiver algum outro loot, ele vai manter esse loot. Então, isso aqui é bem importante também conceder todos os itens desse dispositivo, e equipar ele ter concedido, pra ele pegar esse polvo assim que ele ser concedido pro jogador. Então, basicamente, esse aqui é o sistema. Agora, pra gente testar, que é uma coisa bem importante, você não consegue testar ele só iniciando o jogo. Porque, automaticamente, ele já começa o jogo. Então, se eu iniciar o jogo, eu vou mostrar pra vocês, ele instantaneamente já é teletransportado pra área do jogo. Ele já tá recebendo aqui o polvo, porque ele tá sem classe. Então, isso aqui já é uma prova mostrando que os jogadores sem classe já estão recebendo aqui o polvo. Então, isso aqui, realmente, você pode testar aqui sem precisar postar uma versão privada da ilha. Mas vamos testar o outro sistema agora. Ó, aqui eu tô no Criativo 1.0, então, pra postar, eu simplesmente vou clicar aqui. No caso, é pra abrir as configurações da ilha, que tá aqui em cima de mim. Você vai vir parar aqui nessa tela. É só você vir aqui em Visão Geral e publicar ilha. Vai criar um código privado. Lembrando que isso aqui, ele não tá postando a sua ilha, ele só tá criando um código privado pra mostrar pra você como é que vai funcionar quando você tiver postado realmente o seu mapa. Esse aqui foi o código privado, tá bom? Vou copiar esse código. Vou fechar aqui. E antes da gente colocar esse código aqui pra poder puxar a ilha, pra gente jogar, né, basicamente, eu também vou mudar algumas coisas aqui, que é, basicamente, aquela contagem regressiva que vai ficar esperando os jogadores entrarem dentro da ilha antes de iniciar o jogo. Ó, então, aqui em Modo, você vai vir em Início do Jogo e aqui tem Começar Automaticamente. Esse tempo aqui é quanto tempo o jogador, vamos supor que tenha o primeiro jogador que entra na sua ilha, quanto tempo ele vai ficar esperando antes de iniciar o jogo automaticamente. Eles vão ficar esperando 40 segundos, por exemplo, até iniciar a partida. Coloquei aqui esse tempo mesmo. E agora sim, eu posso, se você não fez isso antes, você faz isso e publica novamente outro código privado, tá bom? Toda vez que você fizer uma alteração, você precisa vir aqui, ter configurações, visão geral, e publicar uma nova versão privada, tá? Giro outro código privado aqui pra mim, vou copiar ele agora de novo, e agora eu vou sair aqui. Logo, logo, eu vou mostrar pra vocês qual que é a diferença em código público ou código privado. Ó, voltando aqui pro lobby, agora pra gente poder testar a ilha, eu simplesmente vou vir aqui na lupa, e vou colar aqui o código que ele me deu, código privado. Posso clicar aqui, Enter, pra poder pesquisar, e ele vai ter aqui, ó, código de ilha privada. Posso clicar nele, e agora selecionar aqui, e aqui no caso, eu posso deixar aqui privado ou público e tal, no caso, eu deixo privado mesmo, não sei se público ele funciona também, e agora sim, eu posso clicar aqui em jogar. Ó, eu tava aqui na sala de carregamento, a gente já entrou aqui na ilha, ela tá carregando aqui, ó, e basicamente, ali embaixo, no caso, deve estar atrás da minha câmera, tá aparecendo aqui, o código contagem regressiva, no caso, e aqui, ó, já é o nosso mapa. Se você entrar aqui, ó, você já consegue ver, ele altera a classe do jogador, tá vendo? Então, no caso, eu posso escolher aqui, alguma classe específica, eu vou escolher essa última aqui, ó, no caso, quando eu iniciar o jogo, ele tem que, eu tenho que estar com todas essas armas aqui, tá bom? Então, aqui no caso, eu iniciei exatamente nessas plataformas aqui, tá tudo certo, vou esperar aqui a contagem regressiva. Assim que terminar a contagem, vai escurecer a tela, e agora eu preciso ser teletransportado pra área do jogo. Ó, assim que eu ser teletransportado, eu recebo as armas aqui certinho, tá vendo? Então, é exatamente dessa forma que eu preciso estar funcionando, se eu tentar entrar aqui, ó, eu não consigo, porque, obviamente, tem a área mutante, eu sou teletransportado pra aquela fenda ali, mas, no caso, se você quiser, você pode colocar essa área aqui do lobby, um pouco mais pra longe, ou no caso, algum lugar que o jogador não consiga vir. E se vocês matarem, deixarem, na verdade, esses guardas aqui te matarem, aí você vai nascer nessas plataformas ali do lado. Eu vou esperar ele matar aqui, ele tá com a mira muito ruim, eles vão me matar finalmente aqui, me mataram, e agora eu nasço exatamente nessas plataformas. Isso aqui é bem interessante, eu também pego aqui o loot de volta, tá vendo? Isso aqui é bem legal também, se você quiser, é só você tirar aquela opção lá de manter o loot, se você não quiser que ele continue com o loot. Outra coisa também é bom você deixar aquele dispositivo ali, pro jogador não conseguir quebrar a arma, porque se eu quebrar, a arma, ela basicamente sai dali da parede. Acabei esquecendo de colocar isso, mas só configurar ali no dispositivo também. Esse foi o sistema de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu vou deixar aqui pra vocês outro vídeo muito legal, muito obrigado, e até a próxima.